Eu achei, sim, eu achei Uma fonte em que me satisfiz Quando aceitei a Jesus, meu rei Foi meu dia mais feliz Recebi, sim, recebi Plenitude de vida em Jesus Que me trouxe a luz Que provém da cruz Seu amor então sente A vida era triste Só dor e aflição Mas hoje é diferente Com Jesus em meu coração Seu perdão Ele trouxe a mim Esperança em Jesus Eu ganhei Desde que busquei Desde que encontrei Esse amor que não tem fim Quero, sim, a Jesus amar Pois seu sangue por mim derramou Ao seu lado estou Para o céu eu vou Quero a vida lhe entregar A vida era triste Só dor e aflição Mas hoje é diferente Com Jesus em meu coração Eu achei, sim, eu achei Uma fonte em que me satisfiz Quando aceitei Quando aceitei A Jesus, meu rei Foi meu dia mais feliz Continha A Jesus A Jesus A Jesus A Jesus A Jesus A CIDADE NO BRASIL